Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, eu sou o Diego Aristides, CTO da Alma Ciro-Libanês e também do Hospital Ciro-Libanês. Acho que tá todo mundo ainda colocando o fone, então vou repetir tudo que eu falei aqui pra que todo mundo esteja com o fone. Bom, boa tarde. Apesar daqui ser uma palestra silenciosa, eu vou pedir pra vocês ficarem comigo o tempo todo. Então pra vocês estarem comigo o tempo todo, na hora que eu falar boa tarde, se vocês puderem falar boa tarde também vai ser legal. Pode ser? Vamos combinar assim? Então vamos lá. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Legal, falaram que a gente não ia poder fazer barulho, mas a gente ia fazer um pouquinho de barulho. Muito obrigado. Vou contar um pouquinho pra vocês de tudo que a gente tá fazendo, do que é esse tema, né? Digital Health, the Future of Innovation with Alma. E por que Alma tá envolvida nessa palestra. Como eu falei que eu ia repetir, bom, eu sou o Diego Aristides, estou como CTO e Head de Inovação na Alma Sírio-Libanês e também no Sírio-Libanês. Sou o pai da Alice. Aí quando alguém me pergunta assim, quem é a Alice, eu já pego meu celular na hora pra mostrar ela. Depois eu mostro quem é a Alice e sou casado com a Priscila, que tá aqui na frente e vai me dar todas as dicas, né? Se eu falar muito ou não. Então vamos lá, vamos falar sobre Alma Sírio-Libanês e Inovação. Legal. O que é a Alma Sírio-Libanês? Antes de falar da Alma Sírio-Libanês, eu quero falar rapidamente sobre a Sociedade Beneficiente de Senhoras Hospital Sírio-Libanês. Pois bem, nós somos um hospital filantrópico com nada mais, nada menos do que 101 anos de existência e atendemos em duas unidades, São Paulo e Brasília e também temos uma área de um Instituto de Responsabilidade Social que controla, governa e dirige alguns hospitais públicos. Então, muitas pessoas falam assim, Sírio-Libanês é o hospital de rico. Não, Sírio-Libanês é o hospital de todo mundo. A nossa essência é a nossa essência filantrópica e nós cuidamos de todos, sem distinção. E aí, Diego, mas o que é a Alma Sírio-Libanês? Eu vou ter que fazer um jabazinho aqui, tá, gente? Tudo bem? Vocês estão comigo? Lembra que eu conversei lá no começo. Estão comigo, né? Estão comigo. Eu vou ter que fazer um jabá aqui também. A Alma Sírio-Libanês é a nossa spin-off de tecnologia e inovação. Dentro da Alma Sírio-Libanês, nós somos aproximadamente 300 pessoas pensando todos os dias em como melhorar a saúde dos brasileiros. Como que a gente entrega mais saúde. E por que dos brasileiros? Porque a gente faz para todo mundo. A nossa tecnologia, a nossa inovação alcança a todos, seja no Instituto de Responsabilidade Social, seja no Hospital Sírio-Libanês e também apoiando o PROAD SUS. Essa estrutura, né? O Alma Sírio-Libanês, ele vem com uma... Ele nasce para acelerar o uso de tecnologia em todas as unidades do Sírio-Libanês. Mas, Diego, o que tem a ver acelerar o uso de tecnologia com saúde digital e com o futuro da saúde? Tem tudo a ver e eu vou contar um pouco para vocês. O Alma, eu gosto sempre para onde eu vou, eu quero levar esse manifesto, né? Por que do Alma? Porque a Alma vem com a nossa essência inovadora. Num mundo onde as mulheres não podiam votar, ainda, um grupo de mulheres sírio-libanês montou um hospital que tem 100 anos. Então, a nossa essência é inovadora. E Alma está aqui para escrever os próximos 100 anos. Fiz o jabá, contei o que a gente faz, falei um pouquinho do Hospital Sírio-Libanês, todo mundo pensou aqui que eu ia falar de algum famoso que foi lá, não ia falar e não posso falar. Mas, vamos entrar lá para o tema que a gente está falando hoje, né? Para a nossa Masterclass. Por que saúde digital? Para que saúde digital? quando saúde digital? E eu gosto de usar essa linha do tempo e propositalmente não tem data nela. Porque isso aqui funciona para qualquer segmento. A tecnologia e as suas opções. Então, a gente passa, nós passamos, nós aqui, passamos por um mundo analógico. vivemos um mundo totalmente digital. Entramos no mundo analítico e agora estamos no melhor momento. Nós estamos no melhor momento. Pode falar, não é um culto, tá gente? Mas pode falar para a pessoa que está do seu lado assim, nós estamos no melhor momento. E eu vou contar por quê. Porque nós estamos vivendo uma disrupção tecnológica, que é o cognitivo. E olha só que coisa maluca. Ontem, saindo aqui do evento, mundo digital, analítico, cognitivo, peguei meu celular, abri um aplicativo de transportes e não localizei um carro. Acho que aconteceu isso com boa parte da turma que está aqui, né? E aí, numa roda, num grupo de amigos, e se a gente fizesse no modo analógico? Qual que vai ser? Pegar o telefone e ligar para o rádio táxi. Deu certo. E aí, curiosamente, na fila, eu ouvi uma pessoa falando assim, meu, você não acredita? Na hora que estiver passando um táxi e estiver em cima verdinho, é que o táxi está livre. A gente pode acenar para ele. Aqui eu vou dedar algumas pessoas mais velhinhas, né? Que pegavam táxi na rua. Ninguém mais pega táxi na rua. É tudo pelo aplicativo. Colapsou, teve um problema, a gente se complicou. E aí, eu quero fazer uma das minhas primeiras provocações. Olha só. Uma pessoa na idade média, na idade média, ela recebia durante a vida inteira dela, que dava lá 60, 50 anos no máximo, o mesmo volume de informação que a gente recebe em um minuto. E aí, eu vou falar, né? o quanto que isso faz bem e o quanto que isso faz mal. E a gente vai falar de saúde também. Nesse mundo analógico, que de repente virou digital e quando eu falo da saúde, infelizmente, não é toda a área da saúde que está digitalizada. A gente tem ainda 60% dos hospitais com papel e carimbo. E vou contar para vocês, hein? Médicos gostam de carimbo. Eles querem assinar lá e dar um autógrafo, né? O desafio que a gente tem sair de um mundo que está entre analógico e digital para o segmento da saúde e de repente parar aqui no mundo cognitivo. A gente está falando de inteligência artificial generativa. A gente está falando de estudos onde já se comprovam que a eficiência do atendimento através de uma inteligência artificial é muito próxima de um atendimento de uma pessoa. mas, Diego, o que acontece? Nós vamos mudar a saúde? Não. A gente vai fazer uma disrupção na saúde. Mas a inteligência artificial vai substituir o profissional de saúde? Não. Sabe por quê? Porque saúde tem que ser a conexão de dois mundos do high-tech com o high-touch. A gente ainda precisa do olhar, a gente ainda precisa do cuidado. Mas como que a saúde, como que a estrutura de tecnologia e inovação vai mudar a saúde? Trazendo suporte, trazendo eficiência, dando para o médico, dando para o time de saúde, para a médica, profissional de saúde, a possibilidade de ter o tempo dele 100% dedicado ao paciente. 100%. hoje, profissionais de saúde gastam, em média, 40% do seu tempo escrevendo em prontuários. Sabe o que significa isso? Burnout. Perda de informação. Qualidade de informação ruim. Eu conversei aqui com o Ronaldo. Peguei todos os dados de saúde do Ronaldo. O Ronaldo está aqui na frente. Dá um oi aí, Ronaldo, para todo mundo saber quem é você. Vocês vão achar que eu inventei. falei com o Ronaldo por uma hora e eu vou gastar sabe quanto tempo para digitar? Dois minutos. Olha o tanto de informação que é perdida. Tá bom, Diego. A gente saiu do mundo analógico, a gente passou para o mundo digital, a gente foi para o mundo analítico e agora a gente está no mundo cognitivo. Posso fazer mais uma provocação para vocês? No fim do ano, qualquer aplicativo de música, vou usar o exemplo do Spotify, mando uma mensagenzinha para você e falo o seguinte, olha aí, a tua playlist das 50 melhores do que você ouviu no ano. Alguns ficam com vergonha, tem umas músicas meio esquisitas lá, outros ficam, pô, legal, vou compartilhar. Aí a provocação que eu sempre faço, eu brinco com os meus colegas do iFood, imagina se o iFood, Melf, vira para a gente e manda assim, aqui está o seu histórico do ano. Diego, você comeu 7500 pedaços de pizza. O dado está lá. A provocação que eu trago aqui, sabe qual que é? Quantos exames você fez durante o ano? Quantas vezes você foi ao hospital? Quantas vezes você foi no pronto atendimento? E eu te garanto que todas as vezes que vocês foram, as mesmas perguntas foram feitas. É quase, ninguém fala assim, você vem sempre aqui? Não, ninguém fala. Qual que é o seu problema? O que está acontecendo? Ah, eu acho que tem um histórico, quando tem? E aí, gente, entramos na melhor era, numa era cognitiva, onde a gente precisa de dado. E aí, começa a disrupção no mercado, no segmento da saúde. Vocês continuam comigo aqui, está tudo bem? Até aqui legal? Boa. Boa. Vamos lá, então. Eu quero falar um pouquinho de como que a gente aplica o digital, o analítico e o cognitivo na saúde. Isso, gente, são os três juntos. Sabe por quê? Porque a gente tem que ter a experiência do paciente, a jornada do paciente, a jornada do paciente, do profissional de saúde, e a gente vai ter que juntar o digital, o analítico, o cognitivo e tirar o analógico. Está fácil, né? Mas vamos lá, vamos ver como que a gente faz isso. E aí, eu quero contar um pouquinho para vocês do sírio libanês além dos muros. Eu não poderia vir aqui num evento de inovação com um PPT chapado. Você fala assim, Diego, aquela linha do tempo vai ser toda a palestra, vai ser toda a apresentação, eu vou levantar e vou embora. Não, eu não poderia fazer isso. E sabe o que é mais legal? Esse gibi que eu vou contar para vocês, ele foi 100% construído utilizando inteligência cognitiva. Especificamente a inteligência generativa. Todas essas imagens foram construídas pelo nosso time de design utilizando inteligência artificial. Olha a disrupção. Falando de saúde no Web Summit utilizando uma apresentação construída por uma inteligência artificial. Vamos ler esse gibi junto? E aí, eu vou contando para vocês passo a passo como que a tecnologia, como que a inovação se conecta com a saúde, como que ela se conecta com a jornada do paciente e como que ela traz qualidade de vida das pessoas. Bora lá? Então, vamos lá. O meu personagem principal aqui chama-se João. Bom, se tiver algum João aqui, por favor, eu espero que você não tenha nenhum tipo de enfermidade ou comorbidade que o João do meu personagem tenha. Tudo bem? Então, vamos lá. o João em um belo dia lindo de sol está aqui. Ele caminha pela rua. Eu quero fazer um entre aspas aqui. Provavelmente esse dia lindo de sol não é no Rio de Janeiro. Deve ser em São Paulo, deve estar um pouquinho nublado, né? Porque está um pouquinho escuro ali, né? E aí, o João fez a sua caminhada matinal como todo mundo faz. Eu também faço, né, Pri? Eu também faço, vocês podem perceber. E ele, voltando para casa, ele começa a sentir um cansaço extremo. Pô, mas foi só uma caminhada. O que está acontecendo, né? E aí, o reloginho dele apita. Sim. Alguma coisa está acontecendo com o João. E olha só que interessante. O reloginho dele apitou e a nossa alma, Carrie Eye, identifica a situação. Aqui tem o primeiro cenário. isso só é possível porque a gente avançou nas disrupções tecnológicas. Hoje a gente está hiperconectado. Todo mundo está hiperconectado aqui. WhatsApp, o que for. Alguns anos atrás isso não era possível. O reloginho do João está conectado num 5G. O dado vai muito rápido para o local que ele precisa ir. E aí, a nossa inteligência artificial, opa, a nossa inteligência artificial identifica e o que ela faz? Ela manda uma mensagem para o João. João, está tudo bem? O que está pegando? Meu irmão, o que está pegando? Né? Estou 3 dias no Rio de Janeiro. O que está acontecendo? E o João fala, eu não estou me sentindo bem. O João não está se sentindo bem. E aí, a nossa inteligência artificial pergunta para o João, eu posso acionar o seu médico de referência, a sua médica de referência? Esse sim, por favor, é ele. Porque se fosse eu, eu ia falar, demorou, vai logo, pelo amor de Deus, eu não quero morrer. E ele relembra aqui, ainda bem que eu assinei um serviço de cardiologia digital do Ciro Libanês. Vocês já pensaram em assinar um serviço de cuidado à distância? Isso é futuro. A gente assina Netflix, a gente assina Spotify, a gente assina iFood, para chegar mais rápido a comida em casa. Por que a gente não pode assinar um serviço de saúde à distância? Um monitoramento de cuidado? E eu vou continuar aqui. Feito isso, a doutora Márcia é notificada, ela recebe as informações do João. basicamente o que está acontecendo, qual que foi o cenário. E sabe o que a doutora Márcia fala? Pessoal da AWS, também fiz o jabá para vocês, estamos juntos. Olha só, Alexa, por favor, compartilha o histórico de saúde do João. O que eu comentei com vocês? Que a inovação, a distribuição da saúde é para dar mais tempo e dar qualidade para o cuidado, para o olho no olho. A tecnologia sendo utilizada a favor do cuidado. E aí, ela pede o histórico do João e ela já avisa. Aciona a equipe de saúde, que é o time de saúde que a doutora Márcia coordena. A Alexa responde, claro, óbvio, não tem porquê, já estou preparando tudo isso e já vou enviar para o sistema todas as informações. A equipe de saúde recebe por meio de um canal de comunicação um alerta referente ao João e também todos os dados que foram coletados. Quais foram os dados coletados nesse momento? O do relógio? Os dados que a Márcia, a doutora Márcia, já tinha imputado no prontuário e todos esses dados estão aonde, Diego? Armazenados num health lake. Mundo analógico, mundo digital, mundo analítico. o dado precisa estar armazenado, categorizado, curado e governado. Mais uma disrupção para o nosso segmento. Feito isso, o time de saúde começa a monitorar e olha só, identificamos no sistema que o paciente João não tomou os medicamentos prescritos. João, cardiopata, não toma medicamento, o que acontece? Vai passar mal mesmo, né? Mas, Diego, como que a gente identifica que o João não tomou o medicamento dele? Porque o João assinou um plano de cuidado digital e quando ele assina esse plano de cuidado digital, automaticamente ele também permitiu para o nosso sistema, para o Alma Care AI, que a gente pudesse monitorar todos os dados do João referente à saúde. então a gente se conectou com as farmácias. Ele não comprou um remédio e, além disso, o que ele comprou tem uma embalagem conectada onde eu consigo saber se o João tirou o remédio da caixinha ou não. E aí a nossa Alma Care AI olha para isso e fala assim, João não tomou remédio. Olha o nível de informação que a gente está trazendo para o profissional de saúde. sabe quanto tempo demora para o paciente falar que ele não tomou remédio? Umas duas horas. Ele vai achar que ele vai morrer, que ele está com dor de cabeça, que ele está passando muito mal, vai fazer 20 exames, aí alguém vai falar para ele assim, você toma algum remédio? Ah, eu tomo. Você tomou hoje? Ah, não toma três dias. A tecnologia, novamente, ajudando no cuidado. está legal a história do João? Vamos colocar mais emoção aqui? Legal. E aí, sabendo que não tem remédio, sabendo que a gente precisa cuidar do João, que ele não tomou remédio, que ele está passando mal, que ele pode estar infartando, segundo o histórico de saúde dele, o que a gente faz? doutora Márcia realiza uma chamada de vídeo com o João. Ela quer entender, ela quer acalmar ele, ela quer ter uma oportunidade de perguntar algumas coisas para ele. João, tudo bem? Você consegue me ouvir? O João começou a ficar desesperado, vocês perceberem? Ele estava bem tranquilo, caminhando pelo sol, e agora o João fez o... preciso de ajuda. E a gente está falando aqui de uma telemedicina aumentada. Isso é importante. Por que é uma telemedicina aumentada? Porque não é mais uma simples chamada de vídeo. Não é uma conversa entre o paciente e o profissional de saúde. A telemedicina aumentada, ela envolve inteligência artificial, ela envolve o uso de vestíveis, ela envolve... ela se coloca a favor de muita tecnologia. E aqui, no caso do João, a gente está utilizando uma inteligência artificial que, através do vídeo, monitorou a pupila do João, percebeu que ela está um pouco mais dilatada do que o normal e conseguiu medir a pressão arterial do João. E viu que está bem alta. Aí você deve estar falando assim, Diego, tudo que você está falando aqui vai acontecer quando? daqui 20 anos? No final eu conto para vocês, calma. João está com pressão alta. A gente precisa rapidamente dar o próximo passo com ele. Então a nossa chamada de telemedicina aumentada, ela consegue registrar os dados via inteligência artificial e também ela escuta tudo o que está sendo falado. Ela converte a voz para texto e todos os dados vai para o Health Lake. Se vocês quiserem ver essa tecnologia funcionando aqui, ali na frente no nosso stand, a Startup Sofia faz isso. Eu vou contar um pouquinho mais para vocês. Legal. O João realmente precisa ir para o hospital. Nosso time de pronto atendimento já está totalmente preparado. O pronto atendimento já sabe o que está acontecendo, quem é o João, a idade de João, por que o João, o que ele sentiu e também já sabe que ele assinou um plano de cuidado digital. O que acontece? O pronto atendimento já sabe que o João vai ter que vir para o hospital. É enviado uma ambulância conectada com o 5G. Diego, mas para que uma ambulância conectada com o 5G, o que isso vai mudar na vida das pessoas? Ambulância vai. Dentro da ambulância, a equipe de saúde já recebeu o João, já começou a plugar todos aqueles fiozinhos que a gente está acostumado, ninguém está acostumado, que a gente quando passa mal colocam na gente para monitorar e rodam o ECG. E esse ECG ele já vai automaticamente para o pronto atendimento. O que muda isso? Imagina, um time de saúde esperando um paciente chegar com pouquíssima informação versus um time de saúde que recebe um paciente com muita informação. a nossa inteligência artificial olhou para tudo isso, monitorou, buscou o histórico de saúde de João, comparou o resultado do exame dele com outras pessoas da mesma idade do João, com as mesmas características do João e disse é um infarto agudo do miocárdio e mandou essa informação para o médico. Suporte a decisão para que o time de saúde tenha sempre cuidado centrado no paciente. Mas eu vou um pouco além. A nossa inteligência artificial e a ambulância conectada ela precisa chegar muito rápido ao hospital. Aí sabe o que ela fez? Aí vocês vão dar risada, no Rio de Janeiro, em São Paulo, isso nunca vai funcionar. Ela já monitorou o sistema de trânsito e sinalizou qual o melhor caminho que ela ia fazer e todos os semáforos já estavam verdes para ela passar. Enquanto isso, dentro da ambulância, o time de saúde da ambulância junto com o pronto atendimento e com o médico do João fazem uma chamada utilizando realidade mista e conseguem já fazer os preparativos para o João chegar no hospital. Parece que o final disso aqui eu vou falar que tem alguma coisa em Marte, né? Sim ou não? Não me deixem sozinho aqui, lembra que a gente combinou, né? Vamos lá. A inteligência artificial já bucou, já fez o cadastro do João para o João ir direto para a hemodinâmica. o time de saúde já estava esperando o João, então a equipe de saúde quer fazer o procedimento cardíaco, já estava esperando o João e o João vai rapidamente da ambulância direto para o procedimento. Olha o tanto de exames que foram evitados, olha o tanto de processos que foram superados. O time de saúde que esperava o João já era o time que faria o procedimento. E aí durante o procedimento o time de saúde descreve esse procedimento. Ele utiliza a Sofia, todos os dados convertidos de voz para texto são automaticamente incluídos no prontuário. E tem um ponto bem legal. Toda essa história que eu contei para vocês aqui isso já está acontecendo em alguns lugares parcialmente. Aqui a gente colocou a jornada do paciente, do João. Olha o impacto do uso de tecnologia na saúde. O tempo normal para uma pessoa fazer um cateterismo desde quando ele saiu da casa dele, foi diagnosticado, chegou no hospital e fez o procedimento são cinco horas. Com a tecnologia embarcada que nós temos é possível chegar em uma hora. Isso aqui são dados coletados. não coloquei aqui para... Não foi a inteligência artificial que gerou esse dado. É possível chegar em uma hora. Coração... Eu não sou profissional de saúde. Coração é músculo. Quanto mais rápido o atendimento, mais a chance do paciente sobreviver e ter menos sequela. Feito isso, o João fez o procedimento dele. Ele está internado, ficou um tempo internado no hospital para acompanhamento. e aí ele entra num quarto que é 100% conectado com a IoT. Todo time de saúde consegue monitorar o João de qualquer lugar. A médica do João, a doutora Márcia, que eu falei lá na ponta, no consultório dela, ela consegue saber como que o João está nessa internação. E ela pode fazer uma alta digital. Ela pode fazer uma conversa por vídeo e dar alta para o João, porque ela tem todos os dados do João. Todo o nosso time de saúde, quando passa para conversar com o paciente, ele olha para o paciente. Sabe por quê? Porque a voz do processo de cuidado já foi convertida para texto e já foi enfiada no prontuário. Diego, o que muda com tudo isso? Muita coisa. O João pode passar muito menos tempo no hospital. E ele pode ir para a casa dele muito mais rápido. E olha só, ele foi para casa. Ele ficou só um dia no hospital. Porque eu queria durar cinco horas, durou só uma hora. Mas vamos falar um pouquinho de outras opções aqui para o nosso mercado. O João recebe uma mensagem da Alma Carey Eye e ela pergunta, bom dia, João. Como foi a sua noite? Ele responde, foi perfeita. A saúde digital é uma saúde além dos muros. é cuidar do paciente durante toda a jornada, toda a vida dele. Antes, principalmente, durante, quando ele precisa realmente de um procedimento dentro do hospital e depois. E aí, o João, que é super conectado, ele assinou um serviço de saúde, ele vira para a Alexa, que está na casa dele, e ele pede para a Alexa, eu errei, ele pensando aqui, não tomei meus remédios, eu preciso me cuidar melhor. Alexa, compra todos os meus remédios? Na última apresentação que eu fiz aqui, eu brinquei, usando esse gibi, eu brinquei assim, faltou um desenho, o remédio chegando por drone na casa do João. Ela pediu, ele comprou. E aí, o João, preocupado com a saúde dele, ele ia ter que passar por um processo de reabilitação, para poder voltar a fazer as caminhadas matinais dele, ele assina um novo serviço de saúde, que é um serviço de reabilitação, usando criptomoeda. Alguém já pensou usar criptomoeda para contratar um serviço de saúde? O João está usando criptomoeda. E aí, com todos os dados do João, de todo o procedimento, nós temos lá todos os dados coletados no Health Lake, a gente consegue ofertar um novo produto para o João. Que tal você realizar um teste, uma avaliação genética, para a gente poder te conhecer mais? Essa é a história de João, e é assim que a gente vai viver e vai vivenciar a disrupção no segmento da saúde. A tecnologia a favor do cuidado. Eu sempre falo que eu fiquei 17 anos do mercado financeiro. Bancos eram empresas de serviço financeiro que usavam tecnologia. Hoje, os bancos são empresas de tecnologia que entregam serviços financeiros. Em pouquíssimo tempo, as empresas de saúde serão empresas de tecnologia que entregam saúde. E quem não for, morre. Vocês terem uma ideia? quem tem TikTok aqui? Vamos, gente, me ajuda, levanta a mão. Eu sei que você tem. O grupo responsável pelo TikTok na China, ele possui oito hospitais. Por que será, hein? A gente olha para o mercado de tecnologia, Spotify, os últimos dois investimentos da Spotify em empresas de saúde. já chegou. Ou a gente, como saúde, se torna uma empresa de tecnologia que entrega saúde, ou a gente vai ficar totalmente analógico num mundo cognitivo. Eu quero dividir com vocês, a Alma também tem um modelo de incubação de startups. Caso vocês queiram fazer parte do nosso ecossistema, tem aqui um QR Code. Essa hora que eu coloco o QR Code, sabe por que eu coloco um QR Code aqui na tela? Porque eu tenho um jogo combinado, é a hora que todo mundo levanta o celular para tirar foto. Aí tem alguém tirando uma foto dali, fala assim, a palestra foi muito boa, todo mundo tirou foto do Diego, olha lá, da palestra. Fiquem à vontade para se conectar conosco. Muito obrigado.